Mora aqui na Maré há muito tempo. Tenho 25 anos, moro na Maré há 25 anos. Meus pais moraram aqui já há um bom tempo, na época que isso aqui tudo era parafita. A Maré era cercada por três vias, a Vina Brasil, a Linha Amarela e a Linha Vermelha. Nesse sentido, a Maréla teve um foco muito claro nesses mega-eventos, começando com a Copa. Na Copa, política, segurança pública que tiveram com a gente, foi botar tanque de guerra. Foi tanque de guerra vera. Me lembro que eu fui sendo revistado várias vezes na Maré. Normalmente, negro, pobre, homem, juvenil, era revistado direto pelas forças de pacificação. Não tem cabimento o direito à vida não ser respeitado. Ser respeitado o direito à propriedade, o direito à mobilidade, todos esses tipos de direitos. A casa, todos são importantes. Mas se não houver o direito à vida, nenhum deles vale a pena. Nenhum deles existe sem haver antes o direito à vida. Então, o Marcelo Freire sempre esteve envolvido muito fortemente na dedicação da importância que é o direito à vida. A favela aqui, a todo momento, foi pensada como um grande problema para eles. Na verdade, é uma grande solução para a gente. Foi a nossa solução de moradia. É a solução que a gente resiste muito para poder sobreviver aqui dentro. Essa política, fortalecida pelo PMDB aqui no Rio de Janeiro, fez uma verdadeira catástrofe aqui. O PMDB fica trabalhando o simbolismo para disfarçar a política de cidade que é excludente, que é racista, que é homofóbica, que é machista, que vem só aflorar esses valores fascistas que estão sobre ela, sob a sua essência. A primeira vez que eu conheci, eu ouvi falar do Marcelo Freire, foi quando aconteceu uma situação aqui muito ruim na Maré. Na uma favela aqui chamada Morro do Timbal, havia um jovem, em torno de uns oito anos mais ou menos. O nome dele era Mateus. E aí a mãe tinha dado uma moeda de um real para ele, para ele poder comprar um pão, ir na padaria para poder comprar pão. E aí no momento que ele saiu, ele tomou um tiro de 7,62 na nuca, que atravessou a nuca e estraçaleu o rosto. No ato, ele caiu para dentro da casa com uma moeda de um real na mão. E aí nessa época o Marcelo Freire participou, colaborou também no ato que teve. Foi em 2008. Não sei se foi a primeira vez que o Marcelo foi eleito, não se é o certo, mas eu sei que ele estava ali no período de campanha. E aí nesse dia ele veio para a favela e acabou que teve o ato aqui. Se eu não me engano, inclusive o lance da apuração dos votos, acabou que ele ficou sabendo por aqui depois do ato. Eu acredito que a candidatura do Marcelo Freire possa dar uma outra visão para a favela. Para a favela não, para a cidade como um todo. A gente tem uma dificuldade real, que essa disputa do Estado é uma disputa muito fragmentada, muito frágil. Mas ela tem uma função estratégica. E com o Marcelo Freire, eu acredito que seja uma relação estratégica, principalmente nesse mar de golpismo que a gente vive hoje aqui. E com o Marcelo Freire, eu acredito que a gente vive hoje aqui.